A esposa do presidente dos Estados Unidos, Melania Trump, fez nesta quinta-feira uma visita privada ao Museu Magritte em Bruxelas, dedicada ao pintor surrealista belga. Quem também participou da visita foi a primeira-dama da França, Brigitte Macron, esposa do presidente recém-empoçado Emmanuel Macron, e as da Turquia, da Bulgária, da Eslovênia, da Islândia, além de Gaultier Desteney, marido do primeiro-ministro de Luxemburgo. Várias pessoas se reuniram em frente ao Museu Magritte para vê-los. Os presidentes e primeiros-ministros estão em Bruxelas para a cúpula da OTAN, o primeiro encontro desse tipo desde a posse de Donald Trump e de Macron. O diretor dos Museus Reais da Bélgica, Michel Draguet, destacou que a primeira-dama americana é uma boa conhecedora e entusiasta da obra de Magritte. Segundo ele, Melania Trump já conhecia o trabalho do artista belga porque o secretário de comércio dos Estados Unidos é um dos principais colecionadores do pintor.